Oi gente, tudo bom que vocês? Não, vocês não estão no canal errado, tô invadindo o canal da Jennifer Pra pedir pra vocês conhecerem o meu canal, eu também tenho um canal no YouTube, eu moro aqui nos Estados Unidos Já fui casada com uma americana gente, mas deu treta E eu vlogo todos os dias, todos os dias, sai vídeo no meu canal sobre minha rotina aqui nos Estados Unidos E é isso, se você tiver interesse, entra lá no meu canal, meu nome é Lorena Dutra E eu espero ver vocês lá Se vocês forem no meu canal, aqui pelo canal da Jennifer, deixa lá, vim pela Jennifer E é isso gente, um beijo, te espero lá Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje rotina pós chegar em casa Olha só, acabei de chegar, agora são 3h57 da tarde E Michel ainda não deu conta da louça, né? Então tá bom Faz favor, Michel Faça favor de colocar a louça pra lavar Então gente, hoje o que que eu vou fazer? Um arrozinho, um feijãozinho Porque quando eu chego cedo em casa, eu preparo a comida, né? Quando o meu marido chega Ele que faz também, se ele chegar cedo Então gente, eu vou fazer hoje esse feijãozinho aqui, ó Feijãozinho vermelho E o arrozinho Vou mostrando pra vocês Tirei a carne ontem Uma carninha moída aqui Pra fazer, comidinha simples Vamos lá Eu tenho aqui esse restinho de mandioca congelada E eu vou colocar pra cozinhar na minha panela de pressão E vou ligar aqui E já vou colocar um pouquinho de sal Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de óleo Nesse feijão Temperar o feijãozinho Tô usando esse óleo aqui, ó Ele é óleo de uva Deixa queimar um pouquinho esse alho aqui Pra poder colocar o feijão Essa carne moída, ó Eu gosto de dar uma fritada nela Uma cozinhada antes de colocar os centelinhos Então a gente vai cortar Esse pedaço de cebola E vou colocar também Esse pimentão Aqui, ó Vou usar ele até acabar Porque eu tenho outro desígnio fechado Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó Separado um pouquinho pra fritar Pra colocar nessa carne moída Eu faço tudo, ó Eu amo alho, gente Comida sem alho, tá? Não é minha comida Vou botar aqui, ó Já começou a ficar Vou deixar dourar um pouquinho Esse daqui Agora, pessoal, vou tomar meu banho, né? Deixar aí a comidinha pronta E é assim, né, gente? Vou tomar um banho Vou pegar meu sabonete aqui Pra limpar meu rosto Olha, eu uso esse daqui, ó Faz toda a diferença, gente Limpar a pele assim com sabonete Eu tô usando agora essas suelinhas aqui Que eles usam no banho aqui Baby The email The school sent you today You sent me the picture from the email I need C So I can request extra credit for Michelle He gonna do the extra credit Or bring up his credit No, I sent it for you You sent me the picture It's probably in my email Aí eu tô usando agora essas suelinhas assim, gente, ó La Roche E antes de tomar banho Eu já venho com esse creme aqui, ó Que ele é muito bom Ele é um sabonete Mas ele é mais hidratante, sabe? Muito, muito bom Pra tirar assim toda a maquiagem, ó Eu vou usar esse cremezinho aqui da Clinique no meu rosto, gente Mas primeiro eu vou colocar esse daqui Aí, gente, depois que eu usei esse daqui, ó Que é o Ordinari Eu vou usar esse daqui, que é da Clinique Só um pouquinho Pra hidratar esse rosto E agora eu vou jantar Que eu tô morrendo de fome Baby, é fogar e o arroz em fogo Esqueci o arroz, gente, no fogo Esqueci o arroz, o arroz, o arroz Michel, vem comer Gente, esqueci o arroz, o arroz Esqueci o arroz Esqueci o arroz Quase 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 que queimou Esqueci de falar pro Michel olhar Deixa eu ver se tá morninho Tá ótimo Tentar mais Fazer um pouquinho Aí Sabe o que eu vou fazer? Agora Vou pegar a mandioca, gente Agora já são 6 por 26, gente Tem muito tempo assim Porque eu fui fazer vídeo Gravei vídeo de lixo, né? Que hoje é terça-feira E agora eu vou jantar E eu vou colocar essa Mandioca aqui Na fritadeira elétrica Ou não Acho que eu vou fazer um purezinho Com essa batata Com essa mandioca Acho que eu não vou fazer Frita, não Olha que delícia É um purezinho gostoso Gente, eu vou amassar essa Mandioca aqui, ó Vou colocar um pouquinho de tempero verde E um pouquinho de manteiga Depois eu mostro como ficou E assim que fica O meu purezinho De mandioca Eu vou fazer meu prato E vou comer Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Da minha rotina Da tarde E aí, gente Vocês comeriam aqui na minha casa Uma jantinha simples Vida real Sem mimimi É assim que a gente vive aqui Nesse país abençoado Então fica esconder, gente E até o próximo vídeo